Fala galera, beleza? Aqui é o canal Diversificando e hoje vou trazer pra vocês os 10 maiores confrontos entre os heróis da Marvel. Bom, esse ano foi lançado o Capitão América e Guerra Civil. E lá nos vimos vários heróis da Marvel se enfrentando. Eu irei fazer mais ou menos assim nesse vídeo também, não será contra vilões, e sim os próprios heróis se enfrentando entre si. Na primeira posição temos o Demolidor vs o Justiceiro. O próprio subtítulo da revista já deixa claro o sentimento antes de Justiceiro e Demolidor se confrontarem. O título da revista é Encontro Inevitável. Na história, Frank Castle e Matt Murdock estão no encalço de um assassino que envenena as cápsulas de medicamentos de suas vítimas. O Justiceiro encontra o criminoso antes do Demolidor e está prestes a matar o bandido quando é interrompido pelo Homem Semedo. Antes do combate intenso, o confronto é memorável pelo embate de posicionamentos ideológicos, momento que foi adaptado para a segunda temporada da série do Demolidor, na Netflix. Na segunda posição temos o Hulk contra o Mundo. Nos eventos de Planeta Hulk, os Illuminatis, grupos formados pelas mentes mais geniais da Marvel como Tony Stark, Charles Xavier e Harry Richards, decidem que Hulk é uma ameaça para o planeta Terra e o enviam para um planeta desabitado. O goleiro esmeralda desperta durante a viagem e é enfurecido, destrói a nave, provocando sua queda no planeta Sakaar. Depois de triunfar Sakaar, Hulk decide se vingar e volta à Terra com uma equipe de gradeadores vorazes. O resultado é um conflito de proporções épicas que exige a participação de inúmeros heróis da Casa das Ideias. Na terceira posição temos Ron vs. X-Men. Ron, o Cavaleiro do Espaço, foi um dos heróis mais populares da Marvel na década de 80. Logicamente, a Casa das Ideias colocou um de seus maiores personagens para bater de frente com um de seus maiores supergrupos. Tudo começou após o nascimento de um híbrido entre humano e espectro, uma raça alienígena semelhante aos Skrull. Quinze anos mais tarde, o garoto começa a manifestar seus poderes, o que leva a consequências terríveis. Os X-Men perceberam a presença do mutante através do cérebro e partiram ao seu resgate. Já o Cavaleiro do Espaço pretendia matar a criança antes que ela se tornasse uma ameaça maior. Na quarta posição temos Sisma. Os X-Men sempre divergiram ideologicamente dentro da própria equipe. Uma hora, isso iria virar uma bomba e explodir. Essa hora se estimou Sisma. No evento, Wolverine, revoltado com uma atitude de Ciclope, enflita Scott e acaba se separando de Verde dos X-Men, formando sua própria escola e abrigando novos e antigos alunos. Na quinta posição temos Thor, o renascer dos deuses. Após os eventos de Guerra Civil, o deus do Trovão ressurge e descobre do nefasto plano do Homem de Ferro, que criou um clone robótico de Thor e o colocou contra os Vingadores que não apoiavam o registro. Quando Tony Stark aborda o Argadiano para que ele se une à sua equipe, Thor desperta toda a sua fúria e dá uma surra épica no Homem de Ferro. Lembrando que esse clone do Thor, na que Guerra Civil, matou Golias, um personagem da Marvel. Na sexta posição temos Cruzada das Crianças. Após os eventos de Dinastia M, praticamente todo o universo Marvel estava atrás da Feiticeira Escarlate. Alguns queriam fazer com que ela pagasse por seus crimes. Outros, como os Jovens Vingadores, só queriam encontrá-la para lhe vendar o mistério a cerca de Vilcano e Celere. Alertado por Vingadores e X-Men para que fizessem o contrário, ainda assim os Jovens Vingadores partem na jornada por Wanda Maximoff, atraindo um grande conflito na comunidade heroica. Na sétima posição temos Os Vingadores. Na primeira edição da revista da equipe, Loki prega uma peça para que seu irmão, Thor, enfrente o incrível Hulk. No entanto, o confronto acabou saindo de seu controle e outros heróis acabaram se unindo na apesição Golias Esmeralda. Os heróis descobrem que tudo não passou de um plano de Loki e decidem se unir para confrontá-lo. Assim nasceram os Vingadores. Na nona posição temos Liga da Justiça e Vingadores. Nos eventos de Marvel vs DC, os heróis das duas editoras se confrontaram em duelos decididos pelos fãs. Mais tarde, os resultados ficaram nas mãos dos roteiristas. Em sua incessante jornada para descobrir o segredo do universo, Krona acaba chegando até a Marvel, onde o Grão Mestre lhe propõe um jogo que o colocaria de Galactus, capaz de lhe dar a resposta que procurava. A Liga da Justiça vai até o universo das Casas das Ideias e é totalmente contra as ações dos Vingadores. Eles acreditam que Hulk deveria ser contido, abomina a destruição de Genosha e questiona a tirania do Doutor Destino na Latveria. Por outro lado, os Vingadores encaram a Liga da Justiça como um grupo totalitário, que impõe a ordem ao universo DC Comics e não dá à população nenhum poder de escolha. A diferença de DER leva a um conflito de proporções épicas, que só é interrompido quando a Feiticeira Escarlate mostra que os times precisam se unir para salvar os dois universos da destruição iminente. Constantemente, os grupos viajam entre as duas realidades, criando uma dinâmica interessante e justa para ambas as equipes. Na nona posição, temos Vingadores vs. X-Men, um dos eventos recentes mais colossais já publicados. Vingadores vs. X-Men se propôs a trazer uma luta entre os heróis mutantes e os defensores da humanidade. Tudo começa por conta da decisão de alguns Vingadores de se intrometer em as ações mutantes. Ciclope e seu grupo ficaram extremamente insatisfeitos com isso e o confronto teve início. E na última posição, galera, temos o filme lançado esse ano, em 2016. É o filme Guerra Civil, que é de longe o maior confronto que já existiu na Marvel. A Guerra Civil surgiu de um conflito ideológico agregado à lei de registro dos super-heróis, que forçava os super-seres a entregar sua identidade secreta para o governo. Lados foram tomados, alguns definiram suas lealdades e o conflito começou, com lutas brutais e uma forte trama política. É um evento que merece ser lido. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem o seu curtir aí no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir minha página no Facebook. Vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu fiz sobre a HQ da Guerra Civil. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu!